Fala galera, beleza? Estamos aqui em mais um evento, evento top, acontecendo aqui no Shopping Carioca. Tem bastante carro legal hoje pra gente filmar, mostrar um pouquinho do que está rolando aqui no evento. Acompanha aí! Mais importante, inscreva-se no canal, clica no gostei, dá aquele curtir lá pra galera, poder conhecer cada vez mais o meu canal. Obrigadão pela ajuda aí galera, segue aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Acompanha aí! Acompanha aí! Acompanha aí! Acompanha aí! Acompanha aí! E aí Acompanha aí! Acompanha aí! Acompanha aí! Acompanha aí! Acompanha aí! Acompanha aí! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 E aí